Ela chegou do céu E bagunçou o meu peito E se jogou no piseiro Eita que moreninha pressão E ela já ganhou meu coração Mas quem bebeu o status condena Sabe que o meu povo é a morena Sabe que um dia ela inova E numa rocha a gente vai jogar a bola Vem morena Vem ficar aqui comigo Vem morena Vai ser o meu abrigo Vem morena Vem ficar aqui comigo Vem morena Vem ser o meu abrigo Ela se olhou no espelho E arrumou o cabelo Com o celular na mão Que saudade de uma aglomeração De ser o dono do seu coração Ela chegou do seu jeito E bagunçou o meu peito E se jogou no piseiro Eita que moreninha pressão E ela já ganhou meu coração Mas quem bebeu o status condena Sabe que o meu povo é a morena Sabe que um dia ela inova E numa rocha a gente vai jogar a bola Vem morena Vem morena Vem ficar aqui comigo Vem morena Vai ser o meu abrigo Vem morena Vem ficar aqui comigo Vem morena Vai ser o meu abrigo Vem morena Vem morena Vem ficar aqui comigo Vem morena Vem morena Vai ser o meu abrigo Amado mesmo, o rei sim E nada vai me aliviar Essa vontade de te encontrar De te abraçar, de te beijar Te beijar, te beijar Amado mesmo Eu olho na janela e vejo Aquela que foi meu desejo Aquela que foi meu abrigo E hoje não está comigo E nada vai me aliviar Essa vontade de te encontrar De te abraçar, de te beijar Te beijar, te beijar Vem cá me dar um beijo seu Me traga de volta o amor que é meu E esse sentimento lindo E ele é todo meu Vem cá me dar um beijo seu Me traga de volta o amor que é meu E esse sentimento lindo E ele é todo meu Eu olho na janela e vejo Aquela que foi meu desejo Aquela que foi meu abrigo Aquela que foi meu abrigo Aquela que foi meu abrigo E hoje não está comigo E nada vai me aliviar E nada vai me aliviar Me traga de volta o amor que é meu E esse sentimento lindo E ele é todo meu Vem cá me dar um beijo seu Me traga de volta o amor que é meu E esse sentimento lindo E ele é todo meu Vem cá me dar um beijo seu Me traga de volta o amor que é meu E esse sentimento lindo E ele é todo meu Vem cá me dar um beijo seu Me traga de volta o amor que é meu E esse sentimento lindo E ele é todo meu Amado Melo Amado Melo O rei sim E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti Foi vendo seus stories que a coisa fluiu Uma reação E você curtiu Uma bela foto e um testinho copiado Foi capaz de deixar o meu coração bagunçado E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa vou te surpreender Te dou cinco beijinhos Tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Foi Foi vendo seus stories que a coisa fluiu Uma reação E você curtiu Uma bela foto e um testinho copiado Foi capaz de deixar o meu coração bagunçado E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti E foi aí que eu lancei o meu convite pra ti Hoje a noite é nossa vou te surpreender Te dou cinco beijinhos Tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Hoje a noite é nossa vou te surpreender Te dou cinco beijinhos Tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Hoje a noite é nossa vou te surpreender Te dou cinco beijinhos Te dou cinco beijinhos Tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Hoje a noite é nossa vou te surpreender Te dou cinco beijinhos Tu escolhe onde você vai querer Onde vai querer Onde vai querer Onde vai querer Que lourinha bonita que havia de mulher Eu te arranjei no cabaré Que lourinha bonita que havia de mulher Eu te arranjei no cabaré Eu te journal Eu te lembro Sexta-feira e eu de casa de boinha De repente ouvir o som do carinha Meu celular tocou De zero tô ligado Me disse, hoje estou desmantelado Saí para beber, parei no cabaré Foi quando eu avistei essa mulher Minhas pernas tremeu, minha vista escureceu E quando uma escada ela desceu Me disse Nem precisa falar onde isso foi parar Que loirinha bonita que havia um de mulher Eu te arranjei no cabaré Que loirinha bonita que havia um de mulher Eu te arranjei no cabaré Que loirinha bonita que havia um de mulher Eu te arranjei no cabaré Que loirinha bonita que havia um de mulher Eu te arranjei no cabaré É um prazer ter ele aqui pra cantar comigo essa canção Afonso Souza, o carinha O prazer é todo meu, meu parceiro Amaro Melo Reisinho Homem do repertório Era uma sexta-feira e eu em casa de Morinha É pleno ouvindo o som do carinha Meu celular tocou, era um coligado Me disse hoje eu estou desmantelado Saí para beber, parei no cavaré Foi quando eu avistei essa mulher Minhas pernas tremeu, minha vista escureceu Quando a escada ela desceu e me disse Nem precisa falar onde isso foi parar Que lourinha bonita que havia onde mulher Eu te arranjei no cabaré Que lourinha bonita que havia onde mulher Eu te arranjei no cabaré Que lourinha bonita que havia onde mulher Eu te arranjei no cabaré Que lourinha bonita que havia onde mulher Eu te arranjei no cabaré Que lourinha bonita que havia onde mulher Eu te arranjei no cabaré Eu mandei um áudio no WhatsApp Só pra te convidar Pra sair comigo Toda cheirosa, toda negosa Eu quero te encontrar Ou pra fazer amor comigo Eu mandei um áudio no WhatsApp Só pra te convidar Pra sair comigo Toda cheirosa, toda negosa Eu quero te encontrar Ou pra fazer amor comigo Te pego as nove No mesmo lugar A noite vai ser linda E você vai se amarrar Então me amou, bem gostosinho Sentado no colo fazendo carinho Então me amou, bem gostosinho Sentado no colo fazendo carinho Então me amou, então me amou Então me com jeitinho Então me amou, bem gostosinho Sentado no colo fazendo carinho Então me amou, então me amou Então me com jeitinho Então me amou, bem gostosinho Sentado no colo fazendo carinho Então me, então me amou Então me com jeitinho Eu mandei um áudio no WhatsApp Só pra te convidar Pra sair comigo Toda cheirosa, toda negosa Eu quero te encontrar Pra fazer amor comigo Eu mandei um áudio no WhatsApp Só pra te convidar Pra sair comigo Toda cheirosa, toda negosa Eu quero te encontrar Ou pra fazer amor comigo Te pego às nove No mesmo lugar A noite vai ser linda E você vai se amarrar Então me amou, gostosinho Sentado no colo fazendo carinho Então me amou, então me conjetinho Então me amou, bem gostosinho Sentado no colo fazendo carinho Então me amou, bem gostosinho Sentado no colo fazendo carinho Então me amou, bem gostosinho Aproveitaram, voltaram, fazendo carinho Vitame, vitame amor, vitame com jeitinho Amado Melo, o rei sim